Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a tal mãe, a tal mãe do canal tal mãe tal filha. Hoje estou aqui pessoal para abrir a caixa com vocês da semana 24 da vitrine 6. Então pessoal, foi a última vitrine. Foi essa, graças a Deus e graças a vocês meu cliente amado. Encerramos a vitrine 6 e a gente encerramos com chaves de ouro. Graças a Deus e graças a vocês e meus familiares. Muito, muito, muito obrigada. Acabei de chegar agora de Marília e já vim rapidinho abrir a caixa com vocês pessoal. Olha aqui pessoal, vou mostrar para vocês essa super caixa. Vou até falar o nome dela aqui porque faz tanto tempo, Jumbo. É a mega caixa 6 litros. Olha o tamanho dessa caixa. Vai estar para venda, tá bom? Vai estar para venda aí. Muito bonita, olha a sozinha. Olha que linda. Olha, se alguém se interessar, tá bom? Ela é da linha Freezer, viu? Olha, muito boa. Tá bom? Dá para congelar as coisas aqui dentro. Depois a gente vai tirar foto com ela. Pessoal, também, ó, consegui adquirir, olha aqui, essa jarra perfeita. Se alguém se interessar, acho que eu tenho duas delas e vem com os quatro copos, tá bom? Os copos eu já mostrei para vocês no outro dia. Vem nas coisas aqui. Desculpa aí pessoal. Deixa eu cair nas coisas. Olha aqui. Aí eu tenho os quatro copos também. Tá bom? Se alguém se interessar, ó. Bom, aí tem os quatro copos e a jarra. Se alguém se interessar, tem no pronta entrega também. Tá bom? Aí veio isso, né? Vou pegar mais um copo aqui para vocês dar uma olhada. Gente, veio também, ó, esse cortador. Ele tá... Deixa eu ver aqui se ainda tá... Eu acho que ele tá, né, Lone, no vitrine, né? Esse cortador. E acho que ele vai vir também no vitrine novo. Acho que é no vitrine novo que tá. Depois eu falei para vocês. Esse cortador aqui, ó, tá R$129. É aquele que corta couro, corta um monte de coisa. Esse aqui já tá vendido. Esse aqui é de uma cliente. Vou entregar. Também, pessoal, tem no pronta entrega. Vou mostrar para vocês também. Olha que lindo esse saleiro. Ó, perfeito, né? Ah, isso aqui saiu até mesmo. Olha aqui. É a plantinha, né? Aqui abre, ó. Perfeito. Saleirinho. Tá por na mesa, que bonitinho. Tá. Um aqui tá vendido. O outro... Tem no pronta entrega, tá bom? Mas acho que aqui é mais tarde, eu acho que já vendi eles. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse tá vendido. Esse funil aqui, ó. Eu vendi um. Aí agora vendi mais dois. Não, só tem um vendido. Olha o funil que lindo. Eu mostrei para vocês naquele dia, a pessoa viu, gostou, recomendou. Tem um sobrando, viu, gente? Ele dá por apenas R$10,90. R$10,90 esse funil aqui. Aí eu tenho. É um preço bom, dá para vocês adquirirem. É verdade. Quem quiser. Aproveita. Olha que lindo, esse jeitoso. Olha que bonito. E vem escrito frase. Esse aqui tá na pronta entrega também. Esse daqui tá R$29,90. Gente, ó. Eu vendi... Eu vendi um desse. E tem um na pronta entrega. Ó. Tem um desse aqui na pronta entrega, pessoal. Aproveita, hein? Quem quiser. Um já tá vendido. Tá bom? Esse aqui também. Aqui. É... Essa farinha de rosca tá vendida. Ó. É da linha... PB. PB, não. Bistrô. Bistrô. Tá vendida. Tá? É linda ela. Gostei da cor da tampa. Gostei da cor. Quer que tira para ver? Tira? É, que aí a pessoa vê, né? Olha que perfeita, gente. Pra pôr farinha de rosca. Olha, gente. Olha, gente. Linda a cor, né? No roxinho bem clarinho, ó. Delicadeza. Gente, vou ter milho de pipoca, é, dessa linha aqui. Como que chama essa linha? Essa linha, não sei se é floral. É, eu falo floral. Olha, tem um pintinho, olha que bonitinho. Pra pôr milho de pipoca, ó. Mostra de... Isso. Hum? Mostra de frente. Assim? É. Ó. Olha que linda a cor amarela. Perfeita, né, gente? Deixa eu pôr aqui, ó. Pra não ficar o soquinho fora. Agora que eu vou embalar. Aí, aqui, tava faltando o copinho, né? Aí, eu tenho um funil, igual eu falei pra vocês. Pessoal, também, ó. Na pronta... É. Acho que na pronta entrega aqui. Não sei se eu vou ter... Acho que eu tenho um no IPB, tem feiro. Olha que lindo. Mostra direito, gente. Assim? Ó. Perfeita, né, gente? Tenho esse. Dois tá vendido. Coisa de cliente. Só entregar. Tem mais o saleiro aqui também, eu já te mostrei, né? Eu vou ter três saleiros, viu, gente? Na pronta entrega. Dois tá vendido. Dois tá vendido. Acho que eu vou ter um sobrando. Esse aqui também eu vou mostrar pra vocês. Agora, esse jeitoso de 30 reais, se alguém se interessar, ele não tá vendido, tá? Por enquanto, ainda não tá vendido. A pessoa me pediu, mas não falou nada ainda. Aqui, ó. Aí, esse aqui tá vendido. Uma cliente minha tá fazendo a coleção. Acabou agora. Tá vendido. Olha que lindo. O que que tá escrito? Qual que é a frase? A frase é... Cada comidinha em seu lugar. Olha que bonitinho. Esse aqui já tá vendido. Esse aqui. Então, é só entregar. Avisar e entregar. Aí, gente, eu tenho também... O moço me pediu esse daqui, ó. Aí ela... Eu acho que vendo assim, acho que ela vai gostar. Aí eu tenho a maior delas, que é Refri, mais 2 litros e 2.2. Essa daqui, acho que é 2... 1.8. Essa daqui, ó. E não é tão pequena, viu, pessoal? Olha que perfeita. Tem que ver o preço dela também, que ela tá no preço de promoção. Como tá saindo mesmo, Luan? Você lembra? Não lembro. Olha que bonito. Depois, hoje, a gente vai tirar as fotos que tem na pronta entrega e a gente vai mostrar. Esse feijão aqui tá vendido. Feijão tá vendido, não tá? Eu não lembro esse feijão aqui. Acho que tá vendido, sim. Ó, se não tiver, depois vai tá nas fotos passando, tá bom? Talvez interessar pelo feijão. A gente vai tirar as fotos. Então, gente, olha, gente, que perfeição. Dá uma olhada nisso aqui. Esse saleiro. Esse saleiro tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó. Esse, cor amarelo com laranja. Olha que perfeito. Ó. E ele também tá no... Acho que tá por 35, né, Luan? 35 ou 36. Deixa eu só conferir. Confirmar aqui. Gente, ó. Quem queria tempero, ele tá 36,90 tempero ainda. Vou ter um só, mas... Não sobrando, a gente tem que ver. Saleiro. Acho que dá um jeitinho. Aí, pessoal, essa semana foi essas vendas que a gente tivemos, né? Graças a Deus. Não precisamos ficar... Ó, o jeitoso tá saindo 30 reais mesmo. Já dá tempo ainda de vocês pedirem. Só pedir que a gente faz a entrega. Tá vendo tá o saleiro? Saleirinho. Deixa eu ver aqui. É, 34,90 tá o saleiro, pessoal, ó. Só que eu vou ter só no preto e esse amarelinho. Tá bom? O branco não tem. O branco não tem. Tá bom? Ó, pessoal. Agora também, ó. Semana que vem, chega a vitrine 7. Tá bom? Onde tem bastante surpresa pra vocês. Tá bom? Ó. Tem a linha churrasco. Ó. A linha churrasco. Né? Aí, se vocês quiserem, me chama lá. Eu mando o catálogo no PDF pra vocês. Tá bom? Vocês vão vendo. Pode me chamar. Tá bom? Tem bastante coisa aqui. Bastante promoção, ó. Olha que coisa mais linda. Mas tá bom, pessoal. Ó. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, ó. Compartilha. Curte. E segue nós nas redes sociais. É. Sempre tem bastante coisa lá na página do Facebook também. Nos stories do ato também tem. E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Compartilha, viu, pessoal? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.